Salve, salve, galera do YouTube. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Cartões de Crédito e Bancos Digitais. No vídeo de hoje, vamos falar sobre o Vita Mais Crédito, um novo serviço do Banco Inter que está liberando limite de crédito para os cartões de seus clientes. O Banco Inter trouxe mais uma novidade para o mercado financeiro. Na última semana, o Banco lançou o Vita Mais Crédito. Nesse sentido, a instituição combina segurança e incentivo financeiro em um pacote que promete beneficiar seus clientes. O mais recente serviço da plataforma de proteção do Inter proporciona duas demandas de seus clientes, proteção e acesso ao crédito. Funciona assim. Ao ativar o seguro de vida, o cliente não apenas garante tranquilidade para seus entes queridos em momentos delicados, como também se torna elegível para uma análise de crédito de R$ 200,00 extra no cartão do banco. A seguir, vamos explicar como funciona e quanto custa o produto. Com o Vida Mais Crédito, enquanto protege quem ama, o cliente do Inter também tem uma chance de aumentar sua flexibilidade financeira. Além de coberturas padrão para falecimento, invalidez e internação hospitalar, o seguro ainda oferece vontade de participações semanais em sorteios de R$ 5.000,00. O Inter, com essa oferta, reforça a importância de olhar adiante, de pensar no bem-estar, futuro e quem você ama. Além disso, o seguro de vida do Inter foi projetado para ser abrangente, porém acessível. Por uma mensalidade inicial de R$ 6,51, o cliente pode garantir proteção financeira para sua família com valores que variam de R$ 20.000 a R$ 150.000. Mas, após quitar a primeira parcela, a oportunidade de ganhar R$ 5.000,00 através de sorteios semanais fica ativa. No entanto, a gama de seguro do Banco Inter não se limite apenas à vida. Os clientes têm à disposição uma variedade de opções que vão desde plano de saúde e seguro odontológico até seguros automobilísticos e residenciais. Sem esquecer da proteção para planejamento futuro, como a providência privada e diferentes modalidades de consórcios. Por fim, uma menção especial vai para o seguro celular. Essa opção, específica para clientes que adquirirem o telefone pelo Banco Inter Shop, demonstra a abordagem integrada do banco em oferecer soluções abrangentes, mantendo o cliente no centro das inovações. Muito bom, né, gente? Em suma, o Banco Inter libera R$ 200,00 para quem assinar o serviço Vida Mais Crédito da Fintech. Muito interessante, né? Então, com o seguro Vida Mais Crédito, além de você ter uma segurança de você e sua família, você ainda consegue um limite maior no seu cartão, podendo chegar até R$ 200,00 de limite extra. Se você já é cliente do Banco Inter, é só entrar no aplicativo e conferir todas as vantagens do Vida Mais Crédito. Para você que ainda não é cliente, aqui na descrição do vídeo eu vou deixar o link que vai te direcionar direto para o site oficial do banco. Lá você poderá tirar todas as suas dúvidas e em seguida abrir sua conta tranquilamente, ok? Então, gente, era isso que eu queria mostrar para vocês. Agradeço por terem assistido esse vídeo até o final. Peço que, por gentileza, curtam, compartilhem com seus amigos e, se possível, se inscrevam no nosso canal, ok? Então, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.